Aí está Rive, Rive, lá, lá na frente, ó, lá na frente lá, vocês não estão vendo, eu vou dar um zoom, é Jerônimo Monteiro, ó, olha lá, Jerônimo Monteiro, ó, ali, é Alegre, Alegre lá, ó, olha o senhor lá. Alegre, e aqui é o abismo, ali, o rio, e nós aqui, né? Tá ali, ó? Tá tão aí nessas alturas aí, ó. Né, Felipe? Né, Felipe? Né, Felipe? Né, Felipe? Né, Felipe? Né, Felipe? Tchau, tchau.